Bem, vamos lá, Sr. Akami, Srta. Akami, Srta. Akami contra Srta. Pepito, vamos nessa, as apostas estão encerradas, fechamos, temos aí 46% de apostas na lã e 54% de apostas na caçadora, você vê né, o Pepito ele conseguiu algo inimaginável, que é em uma luta de lã contra a caçadora, sucessão, a maioria das apostas sendo a caçadora, quando vocês imaginaram que isso sequer aconteceria né, que esse cenário seria possível, vamos lá, começamos o primeiro round. A caçadora ali já começa dando um baitzinho, já inverteu ali o cenário, já passou pelo frente F da lã, a lã vai de novo, mais um frente F jogado no chão, a lãzinha tem os seus iframes, ela consegue... Opa, mas que flechada foi essa, um headshot lindo do Pepito, a lãzinha avançou e caiu de cara na flechada. Pepito ali com seu buff de classe fica com uma velocidade de movimento absurda. A lãzinha bota a cara, conseguiu ir pra cima, a rigidez entrou, conseguiu prolongar ali com o frente F, igualou a brincadeira, nenhum dos dois mais tem a escapar nas mãos, a lãzinha não deixa pra trás, já puxa o buff da aula de classe também, o buff agora da caçadora deve ter acabado. O Pepito vai conseguindo manter a certa distância, vai conseguindo lidar com esses engages, mas o frente F entrou e aí não tem conversa, é um abraço. Vitória dos... da Kami. A caçadora começou bem ali, aproveitando bem o seu buff, mas... Depois a lãzinha segurou a onda, segurou o buff, vamos ver aqui o momento, né? A lã vai correndo, olha que flechada linda, né? Vrou! Essa flechada foi sensacional, foi uma boa jogada, mas não garantiu a vitória, o primeiro round fica na mão da Kami. 1x0 pra lã. Vamos nessa. A lãzinha já chega ali com o voo. Aquela chuva. Lãzinha botando aquela pressão de boa. A lãzinha não tá com pressa, bufa o ataque speed dela ali. Bufa de novo. Aí não, joguinho, aí não. Aí não. Estamos de volta. Meu Deus, cara. Bem. Vamos lá. Não sei o que aconteceu, né? Infelizmente, peço perdão aí. Vamos aí, continuando. Os dois estão vivos ali. Eu tenho a sensação que eles puxaram o V. Mas não sei se foi bug visual, né? Olha a lãzinha chega no voo, já toma as flechadas lá no alto mesmo. Frente F não entra. Entrou, já era. Não tem conversa. Parece que foi um bloqueio frontal ali da caçadora. O frente F com o movimento do mouse acaba pegando pelas costas. O Pepito vai pro chão. Parece que ele já não tinha mais o V. Foi completamente explodido. A vitória fica na mão da lãzinha. A Kami, 2x0. Muito bem. E aí Tchau, tchau, tchau.